Convém que ele cresça, primeiro, o crescimento de Jesus não deixava João sem dormir, o crescimento de Jesus alegrava João, irmão, como é que tu reage aí que lá na tua igreja, você que é pastor tem um obreiro que prega, morre, o povo gosta, como é que você reage? Quando eu entendo para que Deus me chamou, eu não atrapalho ninguém, a gente pode perder tudo, mas nós não vamos perder a presença dele, amo, fico deliciosamente me deliciando, mas olha, sem isso também não vai, vai doer agora, mas só quem acredita no que a Bíblia diz, João é um obreiro que conhece Bíblia, ele é profeta, ele é do fogo, ele é da autoridade, mas ele lia o profeta Isaías, então eu vou te dar um conselho de liga a televisão na hora da novela e vai ler Bíblia, tudo que vem do céu, tem a marca da durabilidade, tudo que vem do céu não acaba, então te alegra essa noite, porque não começou aqui, começou lá, e quando começa lá, é inquebrado, convém que ele cresça, primeiro, o crescimento de Jesus não deixava João sem dormir, eu não posso ser mais claro do que isso, o crescimento de Jesus alegrava João, e irmão, como é que tu reage aí, que lá na tua igreja, você que é pastor, tem um obreiro que prega, bom, e o povo gosta, como é que você reage? Convém que ele cresça, segundo, quando o pastor Cizino, há uns anos atrás, aqui mesmo nesse ginásio, que eu vim falar na convenção, convidado pelo pastor Nilton ainda, não sei se o senhor recorda, estava meio magro, porque o senhor sabe que os gedeões tem a capacidade de engordar a gente, a primeira palavra que eu dei, o senhor saiu com o seu filho, o amigo Reuel, e nos fez o convite para pregar, imagine se não desse certo, imagine se o senhor tivesse convidado alguém, e talvez o senhor já, muitos já passaram por aqui, e o senhor sabe que não foram, ficaram, a aposta, aposta não no sentido de jogo, mas a aposta foi dada, quando o senhor me levou, o senhor acreditava, aí Deus me fez crescer, qual é o papel dos senhores? Deu certo, deu certo, João diz assim, não adianta, eu fui a voz, abri o caminho, ele está famoso, então deu certo, não, outro da glória a Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui de novo, aí nós vamos até o pastor tomar o microfone, deu certo, quando você escolhe alguém para ser e dar certo, você tem que ficar alegre, é isso que João diz, convém que ele cresça, deu certo, convém que ele cresça, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, aí ele diz que eu de mim, eu vou explicar isso aqui, eu preciso que você dê uma glória a Deus para chegar lá no pavilhão, quando João diz, eu diminua, o grego diz, eu preciso sair de cena, eu estou sentindo Deus, estão falando no nome dele, mais do que o meu, então meu tempo acabou, agora quem vai aparecer é ele! vem que o senhor, eu sou a voz, olha só, não é para ler, eu vou ler, sabe quantas vezes, João, estou terminando dois minutos, sabe quantas vezes João disse que ele não era? Quatro vezes na Bíblia, quatro, essa seria a quarta vez que Jesus está dizendo, que João está dizendo, é por isso que João disse assim, eu já vos disse, eu não sou! a primeira vez está no capítulo 15 e diante, a segunda vez está no capítulo 19 e diante, e é interessante que nessa segunda vez, os policiais do templo perseguiram, esses policiais do templo no grego são os cléridos, aqueles camaradas que se achavam, chegaram com João e disseram assim, ei, tu é profeta? Não, tu é Elias? Não, então por que tu batizas? aí João disse, eu batizo com água, peraí, mas quem você é? aí ele e João vai dizer no versículo 29, eu sou a voz do que clama no? olha que povo bom, peraí, não é só isso, está faltando um acréscimo, João diz assim, e como diz o profeta, o pessoal acha que João é um obreiro macabro, analfabeto, ele é filho de sacerdote, João é tão bíblia, que ele diz assim, eu vou provar para vocês que eu sou a voz, é só vocês lerem o profeta Isaías, ele diz, eu vou diminuir, vou sair de cena, vou sair de cena, vou sair de cena, aí o João está preso, prendam, prenderam o João, o pessoal malha, ah João, precursor, tá com dor, ei, todo mundo tem suas crises irmão, para com isso, tem dia que a gente está lá embaixo, João está preso, aí ele chama esses discípulos aqui, esses discípulos, só procura aí Jesus e pergunta se é ele vou terminar agora, ou devemos esperar outro, esses mesmos fofoqueiros, causadores de inimizade na igreja, jogando um contra o outro, foram lá e chegaram, ei Jesus, estamos aqui porque João perguntou se é o senhor ou é outro, Jesus sabe como é que vence fofoca, trabalhando, sabe como se vence alguém que não acredita, Jesus pegou um cego, pá, curou o cego, o paralítico, pá, levantou o paralítico, o leproso purificou, fez a obra, pregou e disse assim, podem voltar lá, e digam para João o que vocês viram, sabe, esses aqui foram lá e Enon causar, e eles chamaram Jesus de aquele, mas agora eles voltam para a cadeia, para a prisão, para o cárcere, que é um termo do evangelho, né, chegaram com João e disseram assim, é ele, não, você não entendeu, eu estava até na expectativa de ver um glória de Deus maior nessa aí, é ele, é ele, peraí, peraí, João é ele, é ele, por que é ele? Porque ele falou para o cego veio, cego viu, ele mandou o paralítico andar, então João pode ficar tranquilo, é ele, 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 agora levante a mão que eu vou orar com você, e você tem que dar um brado de vitória, aqueles que foram falar, dizendo acabou, causar inimizade, não acreditam no teu ministério, eles vão voltar reconhecendo que Deus é na tua vida, eu tenho mais dois minutos e eu termino, Chega de igrejas mortas! Bem-vindo a Filadélfia Produções, você é importante para nós. www.filadélfiaproduções.com.br